Pessoal, vamos falar sobre a repercussão dos resultados do primeiro turno da eleição lá no exterior. O que os gringos estão pensando do resultado da eleição aqui no Brasil, né? Essas notícias foram sugeridas por Vota22, Henrique e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pessoal, hoje tem giro pela política também, tá? No giro pela política de hoje a gente vai falar sobre, principalmente, as estratégias, tanto do Lula quanto do Bolsonaro para o segundo turno. Vamos falar também a questão dos deputados que foram eleitos. O pessoal da esquerda está chorando pra caramba. Como assim elegeram o Ricardo Salles? Nossa senhora! Não deixa de ver, não, o giro pela política. O link está na descrição desse vídeo. No primeiro comentário, você pode ir no Rumble, pode ir no Odyssey, pode ir no BitChute. Onde você achar melhor é o mesmo vídeo. Tem um monte de notícia lá, tá bem legal o de hoje, tá? Não deixa de assistir. Pois bem, lógico, a eleição brasileira foi assunto no mundo todo. O mundo todo está muito interessado nessa eleição. Evidentemente, tem muita gente com posições definidas. Lá fora, principalmente na Europa, Bolsonaro está com uma imagem muito ruim. Por quê? Porque tem toda a briga com o Macron lá na França. Tem o posicionamento dele incorreto nessa guerra da Rússia contra a Ucrânia. A invasão da Ucrânia pela Rússia. Então, realmente, a imagem do Bolsonaro não é a melhor na Europa, né? Mas, assim, tem muita gente que apoia ele também. Também teve vários protestos lá a favor dele, coisa e tal. E o mais engraçado é ver justamente isso. Porque todo mundo está tratando esse primeiro turno como uma vitória do Bolsonaro. E, certamente, foi isso mesmo. A gente já falou, né? O Bolsonaro claramente ganhou esse primeiro turno em termos de resultados. Sim, o Lula ficou numericamente à frente dele. Mas foi a coisa para o segundo turno, com uma diferença pequena entre os dois. E Bolsonaro ainda fez um mega congresso a favor dele, né? Então, olha só. O New York Times fala aqui, ó. Bolsonaro se sai melhor do que as pesquisas e força um segundo turno contra Lula na eleição presidencial do Brasil. Ou seja, a visão que o pessoal tinha lá fora... E vamos combinar, né? O pessoal lá fora recebe a informação de quem? Da imprensa brasileira. Então, só recebia que tipo de informação sobre pesquisa? Ah, datafolha, IPEC. Ou seja, estava todo mundo lá fora com a impressão que Lula ia ganhar fácil no primeiro turno. Quem só viu a mídia tradicional socialista brasileira fica com essa impressão de que Lula iria ganhar fácil no primeiro turno, né? E tal como surpreendeu o pessoal da esquerda aqui no Brasil que achou que ia dar o datafolha da vida 17 pontos de distância entre Lula e Bolsonaro o pessoal percebeu que não tem essa diferença toda, não. Bolsonaro foi muito melhor do que as pesquisas imaginavam no final das contas, né? Então, estão chocados com isso, surpresos com isso. Não encarando uma vitória do Bolsonaro por fato de ir para o segundo turno. Porque, lógico, para pra pensar. Se você só se informasse pelo IPEC e datafolha, realmente, né? Surpreendente. O cara ainda está na disputa. Ele devia ter desistido, já devia ter botado a faixa no Lula. 300 milhões por cento de votos a mais pra ele. Enfim, e olha que aqui eles nem estão falando sobre o Congresso, tá? Estão falando principalmente do fato de ele ter conseguido chegar lá no segundo turno. O que, pra gente, a gente sabe que não é nem um pouco surpreendente. Havia até a chance do Bolsonaro ganhar no primeiro turno também, né? The Economist diz aqui, ó. Eleição presidencial no Brasil vai para o segundo turno. E fala logo aqui embaixo, ó. Para Luiz Inácio Lula da Silva, foi uma vitória com gosto de derrota. Ele ficou na frente, mas teve menos votos do que esperava. A distância para Bolsonaro foi pequena. Então, vai ser complicado para ele manter essa vitória no dia 30 de outubro, né? Tá aqui a foto de desespero e coisa e tal. Aqui o Globo comentando sobre isso. Falando que não, que foi uma vitória com gosto de derrota. E que foi um grande golpe para os brasileiros progressistas. Foi o que falou o The Guardian, né? Porque aqui ele fala, inclusive... The Guardian, vocês sabem, é absolutamente esquerdista lá na Inglaterra, né? Ele ganha em votos, mas não com vitória definitiva. E foi um grande golpe para os progressistas que estavam torcendo para uma vitória enfática sobre Bolsonaro. Esse capitão do exército que atacou repetidamente as instituições democráticas do país. Você vê que o cara, eles só estão falando o quê? O que diz a mídia tradicional brasileira? Os caras não têm a capacidade de dar uma olhada no Twitter para entender o que os brasileiros estão falando realmente sobre Bolsonaro. Atacou nada. O que está acontecendo aqui foi uma... Ele foi alvo do STF acusando ele de atacar as instituições democráticas. Como o Fidel Castro, o regime do Fidel Castro lá em Cuba, Fidel Castro não tem mais, mas o cara lá, que até esqueci o nome dele, que é o atual presidente de Cuba, acusa os manifestantes de atacarem a ordem, as instituições do país. Vandalizou a reputação internacional do Brasil. Olha só, isso aqui é tirado do manifesto socialista aqui do petismo aqui do Brasil. Mas olha, não fiquem preocupados, porque da mesma forma que aqui no Brasil a gente sabe que o que o Globo fala, Folha fala, esses jornais da mídia tradicional falam, é tudo besteira. Lá na Inglaterra o pessoal sabe também que o que o Guardian fala é besteira, é esse negócio de coisa de socialismo. Pesquisas julgaram mal a força dos conservadores, foi o que disse o New York Times. E o Washington Post disse que para muitos brasileiros o impensável aconteceu, o fato de ir para o segundo turno e coisa e tal. Lembra que lá nos Estados Unidos também, esse pessoal está pouco acostumado com essa coisa de segundo turno. Segundo turno existe aqui no Brasil, existe em alguns outros países, mas não é uma coisa tão comum por aí não. Na maior parte dos países, o cara que ganhou, ganhou. Teve mais votos, ganhou. Então o segundo turno para eles soa como um negócio meio assim, excepcional e coisa e tal. A gente sabe que não é, que no Brasil o tempo todo vai tudo para o segundo turno, não tem jeito. Fala também sobre os jornais de Portugal. Curiosamente, os jornais de Portugal são os que estão mais centrados nessa história. Por quê? Porque justamente devido à vantagem da língua ser a mesma, o pessoal acaba tendo contato com outras opiniões aqui no Brasil, além da mídia tradicional socialista comum. O Le Monde certamente ficou a apavorar. Le Monde, nossa, como pode? Enfim, e aqui setembro? Não, outubro, né? Devem ter errado aqui na coisa. Lembra, o segundo turno é 30 de outubro. Mas não foram só os jornais estrangeiros que reforçaram essa questão da derrota da esquerda e a vitória de Bolsonaro no primeiro turno. A Reuters fala aqui, os mercados do Brasil têm o melhor dia desde 2020, depois de Bolsonaro se dar bem nas pesquisas, se dar bem na eleição. Ou seja, o que está dizendo aqui, outperform, diz que ele foi melhor na eleição do que nas pesquisas. E de fato, o dólar caiu 4%, maior queda diária desde 2018, a Bolsa subiu 5,54% com otimismo após o primeiro turno. Ou seja, por que a Bolsa está otimista? Porque viram que a chance de Bolsonaro ganhar é real. Esse pessoal não ia apostar por besteira, não. É realmente grande a chance do Bolsonaro ganhar, agora que ele chegou nesse ponto. Aqui no Clarim, também da Argentina, também falaram sobre a vitória do Lula que ficou na frente, mas Bolsonaro teve uma vitória ao conseguir jogar a coisa para o segundo turno. E é curioso como ele fala aqui que não que vai ser difícil para Bolsonaro ganhar e coisa e tal, que ele tem que virar muitos votos e coisa e tal. E a gente já explicou que isso é besteira, na verdade isso daí é porque o Clarim é jornal socialista, fica querendo fazer essas contas para dizer que é difícil o Bolsonaro virar. Não, não é. Como eu já falei, Lula contou muito com a ajuda de deputados e senadores, candidatos, deputados estaduais, deputados federais, lá no Nordeste, para trazer o pessoal para votar. No segundo turno vai ter muito mais abstenção, é o que acontece normalmente. O que a gente tem que fazer é nós que votamos no Bolsonaro irmos votar. E eu tenho certeza que muito isentão também se deu conta do problema. Ah, beleza, a gente não gosta de Bolsonaro, ok, ninguém precisa gostar do Bolsonaro não. Só precisa reconhecer que entre Bolsonaro e Lula, para, né, não tem nem comparação. Enfim, está o pessoal aqui do Clarim reclamando disso aí. E repara que todos eles, todos estrangeiros, nenhum deles chegou sequer a mencionar o fato de que Bolsonaro ganhou a Câmara dos Deputados e o Senado completamente, tem maioria nas duas casas. Esse segundo governo Bolsonaro vai ser muito mais efetivo que o primeiro. Vai conseguir passar muito mais coisa pelo Senado, pelo Congresso. Certamente vai ter muito mais facilidade de fazer privatizações. Vai ser uma outra coisa, né? Enfim, é realmente interessante ver a repercussão dessas coisas lá fora. Mas temos que lembrar também que teve gente que comemorou a vitória do Lula. Olha só, um amigo lá, o ditador da Nicarágua, parabenizou o Lula por ter sido mais votado no primeiro turno. Olha o amigão do Lula que manda prender padre, que manda fechar igreja, que expulsa freira do país. Ele foi lá e cumprimentou o Lula pelo excelente desempenho. É o que eu falo, pessoal. Você pode até não gostar do Bolsonaro, mas um lado é muito pior do que o outro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.